Olá, eu sou Marcelo Tesseroli, coordenador do curso de Hotelaria da Faixa. O nosso curso é um curso inovador. É um curso que tem o objetivo de inserir o egresso rapidamente no mercado de trabalho. É um curso tecnólogo que busca qualificação profissional do egresso para atuar rapidamente no ambiente de trabalho. O curso tem duração de dois anos, dividido em quatro semestres. Ele oferece duas certificações intermediárias. Ao final do primeiro ano, o aluno recebe certificação de analista de eventos, que o capacita a planejar e organizar eventos. Ao final do segundo ano, o aluno recebe uma certificação intermediária de coordenador de hospedagem, alimentos e bebidas, capacitando o aluno a trabalhar na coordenação das operações de hospedagem, alimentos e bebidas dentro do ambiente hoteleiro, além do diploma de tecnólogo em hotelaria. Esse curso é focado na qualificação específica dos candidatos para atuarem no mercado de hotelaria. Na sua grade, constam disciplinas básicas e específicas de formação para hotelaria, desde de hospedagem, gestão hoteleira, marketing, gestão de pessoas, que é extremamente importante dentro desse ambiente hoteleiro, até a parte de finanças e empreendedorismo, capacitando o aluno a criar o seu próprio negócio depois da conclusão do curso. A graduação tecnológica tem a grande vantagem de capacitar o aluno especificamente naquela área que ele escolheu. O curso de hotelaria vai preparar o aluno para trabalhar em hotéis e outros meios de hospedagem, num período mais curto de tempo, somente dois anos, e com um custo muito menor do que uma gradação tradicional. Além disso, o curso oferece laboratórios específicos para as aulas de alimentos e bebidas e hospedagem, onde o aluno, sempre supervisionado pelos professores, têm a oportunidade de vivenciar, na prática, o ambiente hoteleiro, dentro de um apartamento de um hotel e dentro de uma cozinha de hotel também. O mercado hoteleiro está em franca expansão. Somente nos últimos cinco anos, abriram no Rio de Janeiro mais de 25 mil novos leitos, gerando novas oportunidades de trabalho nessa área. Venha para o curso de hotelaria, venha para a faixa!